Fala galera, eu sou o Danilo da loja Tabel Esporte Lazer e hoje eu tô aqui com mais uma mochila da Trilhas e Rumos, a mochila Montanha de 75 litros. Se você tá procurando uma mochila com muita capacidade de carga e com uma boa resistência, se liga nesse vídeo. A mochila Montanha de 75 da Trilhas e Rumos é uma mochila confeccionada em nylon hipstop, um nylon bem grosso, o que garante uma boa resistência, é uma mochila realmente pra ser surrada. Ela tem uma capacidade de carga muito grande, são 75 litros, uma das capacidades de carga maiores hoje oferecida pela Trilhas e Rumos. Uma das características dessa mochila é a que ela possui dois bolsos laterais grandes, vou abrir ele aqui, só a abertura do bolso é isso aqui. Então ela tem uma boa capacidade, você consegue levar aqui tranquilamente um item maior e esse bolso ele sai pra fora assim, ele estica, ele é um pouco dobrado aqui, então você consegue colocar itens consideravelmente grandes. Você consegue colocar aqui até mesmo um saco de dormir, desses mais compactos ou roupa suja, caso você acabe indo pernortar, principalmente você que vai comprar essa mochila, você vai acabar utilizando ela em viagens, você pode guardar suas roupas sujas nessas dois bolsos laterais, tem uma boa capacidade de carga. Ela tem também dos dois lados, fitas de compressão lateral, essas fitas aqui são fitas bem largas, que você também pode acabar utilizando, como são duas aqui próximas, até mesmo pra prender uma garrafa de água, você deixa ela um pouquinho mais firme com a garrafa aqui, você consegue prender uma garrafa. Como eu falei, aqui do outro lado ela também tem o bolso lateral, um bolso bem grande, é um dos maiores bolsos laterais das mochilas que nós temos disponíveis aqui no site. Antes de a gente falar sobre o sistema de abertura do compartimento principal, se liga nesse recado. Se você curte artigo de camping, trekking e todo tipo de aventura, então você vai curtir a tabel. Siga a gente nas redes sociais, fique por dentro de tudo que postamos, são produtos, promoções, curiosidades, vídeos e muito mais. Ah, e temos também nosso aplicativo, por lá você consegue comprar com muito mais facilidade e concorre a vários brindes. Baixe agora, está disponível na Google Play e também na Apple Store. Você pode ter acesso a sua mochila pela parte de cima, vamos soltar aqui a tampa, dois lados, você consegue ter acesso por aqui, você abre, você pode ver que você consegue fechar através de um cordelete, você fecha a parte de cima. Ou somente pela tampa, sem fechar pelo cordelete. A tampa, ela possui aqui um bolso na parte de trás, que você pode levar pequenos objetos, na verdade até uns objetos um pouco maiores, porque a capacidade do bolso da tampa é até grande, cabe a minha mão inteira. Além desse acesso pela parte de cima que você está utilizando, você também pode ter um acesso pela parte da frente. Esse zíper, que abre toda a frente aqui, não é um bolso separado. Ele tem, na verdade, ele te dá acesso ao compartimento principal da mochila. Ou seja, você tem acesso pela parte superior e pela parte da frente da mochila. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. E a gente está com a mochila cheia, com plástico bolha, para ela poder ficar no formato certinho, para vocês poderem ver, mas na verdade é o mesmo compartimento. Então você consegue ter acesso, você não precisa abrir por aqui, você pode simplesmente abrir sua mochila assim e pegar seu material, suas roupas, o que você estiver guardando no compartimento principal. Lembrando que é uma mochila com capacidade de 75 litros. É muita coisa que você pode levar aqui dentro. Muita gente acaba até me perguntando, ah, qual que é a capacidade em quilos de uma mochila? Se ela tem capacidade para 40 litros, ela pode levar 40 quilos? Na verdade, não. A litragem, volume, 40 litros, depende muito da questão do produto que você está levando. Aquela velha piada lá. O que pesa mais? Um quilo de pena ou um quilo de chumbo? Com certeza os dois têm a mesma quantidade de peso. Porém, um quilo de pena ocupa um volume muito maior, porque é um objeto mais leve. Já um quilo de chumbo, ele ocupa menos espaço, mas ele tem a mesma capacidade de peso. Então, é muito relativo o que você vai levar à capacidade de carga de uma mochila. O ideal é que você não ultrapasse 20% do seu peso corporal. Por quê? A partir de 20% para cima, você já pode começar a prejudicar a sua coluna. Bom, a parte de trás, ela tem as alças bem acolchoadas, a barrigueira também é bem acolchoada, bem reforçada, é uma barrigueira bem larga. Ela tem a fita peitoral para ajuste e a barrigueira aqui também com ajustes. Você não consegue retirar a barrigueira, ela já é costurada. Ela tem aqui ajustes nas alças, você consegue regular a alça da melhor maneira possível. Você também pode pendurar sua mochila, porque ela tem um suporte para você pendurar ela. A parte, deixa eu abrir aqui, que vai ter contato com o quadril é uma espuma bem grossa. É uma das mais grossas que eu já encontrei em uma mochila, se você conseguir pegar aqui na câmera. Então, toda essa parte aqui é uma espuma que vai ter contato com o seu quadril. Ele não é vazado, mas você pode até utilizar ele como um bolso. Aqui na parte de cima é misturado, mas se não for nada muito grosso para te atrapalhar as costas, sei lá, algum documento, como vocês podem acabar até guardando aqui dentro. Como eu disse, essa mochila aqui, ela é confeccionada em nylon hipstop. Nylon bem grosso, tem uma boa resistência à água. Porém, ela não acompanha a capa de chuva. Então, o ideal, se você for em algum lugar que tenha risco de chuva, ou que costuma chover muito, é que você compre uma capa de chuva para ela. Ela tem 80 centímetros de altura, por 32 de largura e 20 centímetros de profundidade. Mas, olhando assim, ela parece ter mais que 20 centímetros de profundidade. Seu peso, sem nada nela, é de aproximadamente 2,2 kg. Esse modelo e outros modelos de mochilas da Trilha de Rumos, também como outros fabricantes, você encontra em nosso site www.tabel.com.br. Até a próxima.